Olá, meus amores! Como que vocês estão? Mais uma aula de Pró-Maria. Façam como eu? Olha, arrumem logo a postura de vocês. Organizem todo o material aí. Caderninho, lápis, borracha, tudo organizado. Já chamou aí quem tá em casa pra assistir a aula da Pró-Maria? Já foi lá o nosso Instagram? Já, ó, começou a seguir a Seduc, já passaram lá no YouTube, já comentaram, já curtiram, já compartilharam aí os nossos conteúdos. Dá uma moralzinha lá pra Pró-Maria, vai? Hoje a nossa aula de número 109. Olha, coloca a preguiça, gente, pra bem longe de vocês, mas bem longe de verdade. Sem preguiça aqui, ó, tudo bem? Animado. Só na malemolência. A Pró-Maria vai compartilhar aqui o slide com vocês, o material. Bom, o nosso tema da aula de hoje é o quê? Mergulho na escrita. C ou Cedilha? Cedilha. Vocês já ouviram falar aí sobre a Cedilha? O que que é esse Cedilha aí, né? Hoje, nossa aula de número 109 tá passando rápido, né, gente? Pô, se a... Começamos aí as nossas aulas ontem, tá, ó, num piscar, passando tudo muito rápido. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-Maria, mais uma vez aqui pra vocês, certo? Tenho até que começar a já beber a minha aguinha aqui. Pró-Maria, mais uma vez com vocês, animada, alto astral. E hoje vamos aprender aí, bom, será que é uma letrinha nova, é um sinal gráfico? O que de fato se trata aí esse Cedilha, né? Porque, inclusive, no meu nome tem um Cedilha aí duas vezes, né? No meu Maria da Conceição, que o meu nome é Maria da Conceição, aí tem um Cedilha. E tem também no meu sobrenome, que é o Gonçalves, né? E aí o Gonçalves também tem essa Cedilha aí. Vamos lá. Bom, vamos às palavras. Cebola, cevada, cinema, cocada, casa, cuica. Vamos de novo. Olha, só escuta aí o que a Pró tá falando. Cebola, cevada, cinema. Olha o som. Esse som aí, ó, vamos ouvir? É o que o som de? Ce, ci, ó, cebola, cevada, cinema. O som de S. E quando dá pra falar cocada, casa, cuica, ó, co, c. O som de cá, né? Esse cocada, casa, cuica. Percebam que é a mesma letra. É C, C. Tanto no primeiro quadrinho, quanto no segundo. Mas só que, né? Vamos olhar aqui. Ó, aqui ele tem o quê? Um som diferente. Inclusive, a Pró falou pra vocês que o nome desse som é o quê? Fonema. Isso, o som que a letrinha tem aí, né? O fonema. Então, vamos lá, seguindo. Agora, dá uma olhada aqui nessas outras palavras, né? Coco, cola, caneta, canetinha, cadeado, cobra, cebola, cama, cabeça, corpo. Bom, dentre essas palavras aí, tem vários seis, né? Coco, cola, caneta, canetinha, cadeado, cobra, cebola, cama, cabeça, corpo. Mas tem uma coisa aí diferente em uma dessas palavrinhas. Vocês conseguiram observar? Tem uma coisa aí, ó. É a palavra cabeça. Na palavra cabeça, a gente tem o quê? Aí o C, cedilha, né? E esse C, cedilha, obviamente, olha só, C, cedilha, né? Quando é que a gente usa, enfim, o C, cedilha? Cabeça. Ah, Pró, tem som de S. Bom, mas em cebola, o C também tem som de S. E aí? Cebola, então, tá escrita errada e tem que ser usada com C? Cedilha, então, tem que ser cebola com C, cedilha. Será que é isso? Vamos descobrir, né? Bom, fumaça, caçula, caroço, taça, açude, teço, almoço, aliança, lembrança, almoço, praça, espaço. Vamos ficar atentos agora aqui à nossa audição, certo? Fumaça, caçula, caroço, taça, açude, teço, almoço, aliança, lembrança, moço, praça, espaço. Su, ó, vamos lá? Sa, su, só, sa, su, só, só, sa, só, sa, só, sa, só. E aí? Tem alguma coisa que tá se repetindo? O que vocês acharam disso aí? Bom, prestar atenção. Bom, antes da prova começar aí as explicações dela, vai vir uma explicaçãozinha aí pra vocês, né? Isso sobre ortografia, que é a maneira correta de se escrever determinadas coisas. E, logo após, não se preocupe, a prova vai trazer aí as explicações. Beleza? Olá! Tudo bem? É um prazer estar com você em mais um vídeo da Ken Academy. Hoje, vamos juntos aprender quando usar o C cedilha e a diferença em relação à letra C. Muita gente confunde o uso dessas duas letras em palavras pelo fato de o som ser parecido. Parece ser um som próximo ao de palavras iniciadas com S, como sapo ou sacola. Em primeiro lugar, o C cedilha só pode ser usado antes das letras A, O e U. Antes das letras EI, usamos o C. Vou lhe mostrar com exemplos. A moça comeu um doce que tinha muito açúcar. Ouça com atenção as três palavras novamente. Moça, doce, açúcar. Percebeu como elas têm um som parecido? Agora, vou comparar com outro som que a letra C pode representar. Acordei cantando. Nessas duas palavras, você percebeu que o C representa um som parecido com o som que ouvimos em palavras como queijo e quiabo? Esse é o som do C antes das letras A, O e U. Então, para diferenciar os sons, usamos um sinalzinho embaixo do C e o transformamos em C cedilha. Isso não é necessário antes do E e do I. Sem esse sinalzinho, a primeira frase seria lida assim. A moca comeu um doce que tinha muito acúcar. Então, vamos fazer um teste. C ou C cedilha? Você, certo, torcida, cidade, criança, dança, cabeça. Nenhuma palavra começou com C cedilha, percebeu? Agora, para lembrar a mudança de som se usássemos o C, temos crianca, danca, cabeca. Há muitas outras palavras que são escritas com C cedilha. Paçoca, açaí, praça, laço, carroça. São alguns exemplos. Outros muitos exemplos terminam em A, O, Tio. Lição, ração, doação, educação, poluição, natação. Existem também palavras terminadas em A, O, Tio que utilizam S ou dois S. Missão, profissão, diversão. E como não confundir? Quando você estiver lendo uma história, preste atenção na forma como as palavras foram escritas. Isso vai ajudar muito. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! No vídeo, na verdade, ele traz aí vários exemplos com A, O, e vai dizendo pra você quando que você tem que usar o C cedilha, quando que você utiliza o C. E eu acredito que deu pra dar já uma introduzida aí do que vai ser a nossa aula de hoje. Certo? Então a prova vai continuar aqui. Olá! Opa, aqui. Bom, com relação ao C cedilha, né? Um dos sinais gráficos que é utilizado aí na língua portuguesa e que às vezes nem prestamos lá muita atenção. A cedilha, gente, ela é utilizada embaixo da letra C, simbolizando aí o barulho do S, S, né? Pois é, sempre que tiver esse som de S, S, né? A gente vai utilizar o que? A cedilha. Lembrando que, onde é que eu uso a cedilha? O único e exclusivamente embaixo do C. Então, a gente fala, olha, C cedilhado, C cedilha. Então, tem B cedilhado, B cedilha? No. Tem, deixa eu ver, Z cedilha? Não. Tem O cedilha? Não. É apenas o que? O C cedilha. Então, olha esse sinal gráfico, ó, vem aqui embaixo do C. Ah, Pró, então tá de boa. É uma outra letra que a gente tá aprendendo hoje, é isso? Não, não é uma outra letra. Continua sendo C e a gente colocou o que? Um sinal gráfico. Quando a gente coloca o acento agudo ou circunflexo lá em uma vogal, por exemplo, é uma outra letra? Não. É o que? Um sinal gráfico, tá? Ah, então, né? Um sinal de, ó, uma acentuação gráfica. É diferente? Deixa a letra diferente? Deixa, mas ela continua sendo o que? Aquela letrinha, tá bom? Então, vamos lá. Bom, ela nunca, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, não, 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 não. Sabe o que é não? Nunca, em hipótese alguma, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, pois é, nunca é usada no início da palavra. Então, C, cedilha, não é utilizado no início das palavras, não é isso? E ela é o quê? É sempre empregada antes das seguintes vogais, A, O e U. Lembra que a Pró falou pra vocês? Olha só. Olha aqui essas palavrinhas, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar pra vocês. Aqui, slide, aqui. Fumaça, né? Ó, fumaça, caçula, caroço, taça, açude, teço, almoço, aliança, lembrança, moço, praça, espaço. Então, o C, cedilha, né? Olha, vai vir sempre antes de quem, ó? A, O e U. Isso quer dizer o quê, Pró Maria? Quer dizer, né, que o C cedilha, ele não será utilizado antes de E e I. Quais são as minhas duas regrinhas? Eu vou usar o C cedilha pra dar o quê? O som de S, 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 S. O S, 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 S. O somzinho da cobra, né? S, 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 S. Pois é. E, olha só, antes de que os vogais A, E, I, U, né? Tem que ter som de S e S, tem que vir antes de vogal A, O e U e nunca no início da palavra. Nunca no início da palavra, certo? Não são essas três coisas. Nunca no início da palavra, sempre antes de A, O e U. E o quê? Ó, foi o que o Marcelo falou. Início da palavra, antes de quem? Ó, A, O e U. E tem que ter o som do quê? Do S e S. Então vamos lá. Seguindo. Já a letra C, a letra C normal, né? Ela é usada antes das vogais E e I. O C normal você pode usar. Posso usar antes de A, posso utilizar antes de O, posso utilizar antes de U, posso utilizar antes de E, posso utilizar antes de I. Mas, se tiver o som do S e S, como em cebola, ó, cebola. Olha a palavra, cebola. Tem som de S e S, ó, o Z, Z, Z. Mas, depois aí vem o quê? A letra E. Nesse caso aí, eu vou utilizar o C cedilha, não, porque depois tem a letra A, ainda tem um agravante, ó. Cebola é aonde, ó, no início da palavra. Então, não começa com C cedilha. Caderno. Caderno com C, por quê? Porque esse C aí não tem o som do S e S, tem o som de K. Ah, então eu preciso estar atento primeiro ao quê? Ao som e depois aonde ele está localizado, né? Bom, portanto, a regra é clara. Não empregue C cedilha antes de E e I, mesmo que tenha o som do S e S, tá? Bom, vogais. Ó, se vem a vogal E e I com a letra C, tá vendo? Ó, mesmo que tenha o som de S, vai ter o quê? O do S e S, vai ter o quê? Ó, letra C. Se a vogal Ó, A, Ó, Ò, Ò, Ò e tem som de K, continua sendo C. Mas se a vogal É A, É O, Ò, 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 Ò e é C, tem o som do S, vai ser o quê? Ó, C cedilha, C cedilhado. Vamos aqui ao nosso resuminho. Uso das letras, né? Uso das letras. Do C e do C cedilha, olha só. Caco, cuica, cocada. Som de Q é o som de K. Cebola, cimento. Tem som de S, mas seguido das vogais é I, I. Nesse caso aqui tem som de Q, tá vendo? E tá seguido das vogais A, O e U. Mas pro uso do C cedilha, ó. O caça, moço, açúcar. O som do S, ó. Seguido das vogais A aqui, O aqui e U aqui. Então por isso aí o C cedilha. Mas pra ficar ainda mais interessante, a Pró trouxe aqueles joguinhos que a gente gosta de verdade. Não é isso? A Pró vai parar aqui o compartilhamento. Vai compartilhar o joguinho aqui, né? Deixa a Pró vir aqui. Aqui é no sorteio. Ela deixa todos abertos e faz o seguinte. Agora, nesse momento, vamos compartilhar a tela, né? E aí vê aqui. Vamos começar com esse aqui. Prontinho. A Pró compartilhou aí pra vocês, né? Esse joguinho aqui. Tem a opção aqui de ampliar a tela. Pronto. Vamos começar, certo? Um questionário. C ou C cedilha? Vamos lá. Onça. Tem o som do S, não tem? Pronto. Mas se tem o som do S em onça, tá? Esse C aí vem antes de A, de O e de U? Bom, se vem, então vai ser o quê? Com cedilha, né? Olha. Vamos para o próximo. Cebola. Esse a gente fez. A gente já sabe que C cedilha, no início da palavra, pode? Não. Então é como aqui, ó. Próxima palavra. Bicicleta. Ó, bicicleta. Eu uso C cedilha, mesmo tendo o som do S, eu uso C cedilha aqui, antes, ó, de I, não. Então é como, a de baixo. Não uso C cedilha nem antes de E, nem antes de I. Ó, açúcar. Açúcar. Mas perceba que tem um detalhe aqui, ó. O S tá com cedilha nos dois. Então como é que tá diferente aqui, ó. Açúcar. Aqui o açúcar, tá vendo? Ó, cá. Tem som de S? Não. Então não precisa nem olhar o resto. Se não tem som de S, eu não preciso desse segundo cedilha aqui. Ó. Laço. Ó, su. Su. Então tem o som do S, não tem? Depois do C, vem A, O ou U, vem O. Então é com cedilha. Vamos lá? Alfa, C, ó. S. Tem som de S? Tem sim. Mas, depois do C, tem a letra E. Se tem E ou I, eu uso C cedilha. No. Ó. Vamos seguindo. Cenoura. Tem outro detalhe aí, né, com relação a cenoura. Cenoura começa com C cedilha ou com C normal? Ó. Como é que começa a cenoura? C normal. Tá vendo aqui? Por quê? Eu uso C cedilha no início de palavra? Não. Então, por isso, essa daqui tá errada. Então, vamos seguir. Calça. Né? Calça. Tem um detalhe aqui. Primeiro. Não se usa cedilha no início de palavra. E esse C cedilha aqui, ó. K. Tem o som de K. Eu posso usar o C cedilha? Não. Então, a resposta certa é essa daqui. Vamos lá pra próxima. Coração. Co. Ó, primeiro. C cedilha no início de palavra? Pode? Não. I é som de S ou som de K? Som de K. Coração. Então, ó. Não tem cedilha. Maçã. Ó, S. É maçã ou macã? Maçã. Então, no caso de maçã, tem som de S, né? Vem seguida aí de A, E ou O. Tá vendo? Vem aqui o que depois? O A. Vindo esse A aqui, eu já sei que é o quê? C cedilha. Então, a resposta certa é essa daqui. Louca ou louça? No caso aqui é o quê? Louça. Ó, S. Louça. Tem o som do S. Se tem o som do S, ó. S, 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 S. Eu vou, ó, reparar o que vem depois. Vem o quê? Letra A. Se vem A, se vem O ou se vem U, eu vou deixar o quê? O A cedilha. Então, ó. Açaí. Engraçado que esse Açaí tá parecido, mas não já boticava. Açaí. Ó, A-çaí. Tem o quê? Ó, S. Som de S. Bom, já sei. Tem som de S. Depois vem quem? A, O ou U. Se vier A, O ou U, eu vou usar o quê? A cedilha. Vamos lá. Seguindo. Celular Tem som de S Mas aqui tem dois poréns C cedilha no início da palavra A vogal E pode vir? Não, tem dois poréns aí Não se usa no início da palavra E não se usa aí quando Antes da vogal E E Ficou engraçado E Opa, pera aí Não marquei Celular Policial Policial Tem o som de S, não tem? Mas nesse caso aqui Depois do C Vem o I Nesse caso eu uso o C cedilha Ou o C sem cedilha O C sem cedilha Porque depois vem a letra O A vogalzinha I Se tem I E é depois Não importa se tem o som De S Vai continuar sendo o C normal Então vamos seguir Vacina Ó S Vacina Ah, pronto Tem som de S e S Então C cedilha Som de S Posso pôr cedilha? Não Não pode Sabe por que você não pode? Porque depois vem o que aqui? Ó Circo Ó Circo Bom Tem som de S e S E aí tem dois poréns Circo Depois do C vem o que? A letra I A letra I É a vogal I Mas é início de palavra Pronto Início de palavra E Já não pode ser início de palavra E não pode também Porque tem o que? A letra I aqui Ó A vogal I Então vem aqui Circo Circo Capacete Olha o som de S e S aqui Mas depois tem a letra E Posso? Não Eu não posso Ó Cão Ó Tem som de S? Não Não tem som de S Nem adianta olhar o restante Ó Porque aqui seria o que? São Ó Macarrão É macarrão Ó Cá Macarrão Ó Tem o A Depois no entanto o som não é de S O som é de Cá Ó Caderno Caderno começa com cedilha Cedilha Não Porque aqui Duas situações Cedilha no início da palavra Não pode E tem o som de cá E não o som de S Olha só Ó Pontuação 20 de 20 Né? E aí tem o que? O tempo Tabela de classificação Como será que é? Vamos botar o nome aí Você pode colocar E fazer o seu joguinho aí Tá? Aprovar e compartilhar um outro jogo aqui pra vocês Que ainda dá tempo Bem que a gente ainda pode Aqui a gente trabalha Se diverte E joga Faz tudo ao mesmo tempo Vamos lá aqui Agora vai ficar mais fácil Na verdade Porque muitas palavras A gente já tá vendo Né? E à medida que a prova For For colocando Vocês já vão saber Então vamos lá Aqui eu tenho duas possibilidades Cinto E cinto Uso Cedilha no início de palavra Não Então só pode ser essa Essa é curtinha Cereja Ó Tem o som de S Mas ó Início de palavra Posso usar Cedilha no início da palavra? Negativo Ó Vamos seguir Princesa Né? No caso aqui É o pró Mas não tá no início da palavra Então tem a possibilidade Teria Mas depois do C aqui Eu tenho o que? Ó A vogal É Eu uso Cedilha, né? Antes de E e de I Não Então ó Letra B Melancia Ó Som de S No entanto Depois tem quem? A letra I Ó Então ó Qual é a certa? Essa daqui Ó Cegonha Barulhinho de S Ó O som de Si Mas é início de palavra Posso usar o Cedilha? Negativo Vamos lá Cacique Ó Cacique Tem o som de S Ó O som de S Não tem? Pronto Mas quando a própria fala Cacique Logo depois do C Tem aqui letra Ó I A vogal I Então Sem cedilha Vamos deixar carregar A próxima palavra Capacete Inclusive A gente já fez Né? Capacete O O A zoadinha do S No entanto Depois do C Tem a letra E Então obviamente Eu não uso o que? O C Cedilha Né? Pronto Isso aqui foi mais curtinho A gente foi até mais rápido Vamos fechar aqui E abre o nosso próximo joguinho Tem mais Acho que mais dois Se eu não me engano Vamos lá Aqui Pronto Prontinho Deixa só compartilhar aqui com vocês Aí E tem tempo esse Viu gente? Peraí Ampliar Ai meu Deus Tempo esse Cereja A gente já sabe Né? Aí você vem aqui Ó Se no início Se a cedilha pode no início da palavra Não pode Né? E se contar que depois tem a letra E Que a gente também sabe que não pode Então ó Cereja Acertamos Esse sonzinho é engraçado Pronto Prepare-se Nossa pergunta de número dois Laço Ó S S Mas depois Ó vem aqui O Ó Então posso Tem som de S e S E depois tem A Ó Ou Cedilha Ó É Acertamos Vamos errar a próxima Deixa eu ver Preparem-se Açúcar Ó S Som de S E tem o que Depois O U Então é o que Concedir Ah é açúcar Não vamos errar açúcar não Certinho A próxima eu prometo que eu erro 348 pontos Bônus do round Olha só E aí você pode depois continuar Né? Jogando Gente Vamos escolher uma carta Vou escolher essa Mais 200 pontos E aí você pode seguir jogando tranquilamente aí você né? Pra compartilhar o último joguinho Vocês já sabem na verdade que basta ir lá nesse site né? É só colocar no Google Digitar direitinho Aqui cadê? Compartilhar a tela Com som Nosso último joguinho aqui agora É um questionário também Tá? Aqui o nome do site né? Aqui em cima ó Word Uau Ponto net E aí você lá Você pode escolher Vários joguinhos né? Então aqui agora A gente aqui ó Na basezinha aqui tem o Word Uau Você basta você ir lá E aqui a gente vai completar Completar né? Perceba que tem o tempo aqui no ladinho Criança É com esse C ou com esse C? Aí você vai escolher Ó Tá vendo? E aí ele vai carregando aqui pra você Cimento Vamos colocar com cedilha pra ver o que vai acontecer A gente já sabe que não pode utilizar cedilha onde? No início da palavra Ó Ele já disse que tá errado E sinaliza pra você Qual é aí a resposta certa Tá bom? Ó Almoço S E é o que? Depois o ó Então a resposta certa Obviamente Essa E aí você pode tentar Por que gente? A gente pode aprender como De diversas maneiras Inclusive Brincando E aí Se divertindo A prova é compartilhar Aqui o nosso finalzinho Porque infelizmente A gente não pode passar o dia aqui todo brincando Adoraria Seria bem divertido Mas A gente precisa Das nossas atividades aí Do nosso dia Do nosso dia E infelizmente Nossa aula acabou Pro Sempre que possível for Não sendo possível Como uma menina E faço o que? Lavem bem as mãos Lavem entre os dedos Mantenham as unhas bem curtinhas Façam higienização com álcool em gel E não deixem de utilizarem Máscara Um beijo enorme De promaria pra vocês